O momento emblemático, então, assim, a gente pode dizer que é aquele Remy Tuna que a torcida grita? É, ali foi o marco, né? Qual era o canto que eles gritavam? Tu lembra do canto? Volta pro leão, né? Ei, paredão, volta pro leão. Cara, aquilo ali não tem explicação. Eu acho que só aconteceu que eu me lembro com o Dan Lay, na época que ele foi pro Caxias. Mas eu acredito que foi pro Caxias, a torcida do Grêmio cantou pra ele. E eu sou o segundo, mano. Eu nunca vi isso na história do futebol. Amor de toda história, Adriano e Leão. É, mano, é uma coisa assim que perdura porque, sei lá. Te emociona falar do Hendry? Ah, sim, cara. Não, da torcida. Nem tanto do clube, mas pela torcida, cara. Porque é incrível, mano. Eu acho que não tinha pra tanta ligação assim. Já passou, pô, já são... E vai fazer 20 anos o teu começo do Grêmio. Muitos anos, cara. E aí, eu só tenho a agradecer, mano. Muito feliz. Então, olha pra nossa câmera ali e manda um recado pra torcida do Leão aí, que vai te assistir no podcast Zeragem. Nação Azulina, quero agradecer aqui o carinho que vocês têm por mim e por tudo que vocês fizeram, desde o início da minha carreira, desde quando eu cheguei aqui, por ter me abraçado. Então, muito feliz. Continue assim e sempre apoiando o nosso Leão. Sempre juntos. E o Adriano é remista. Sim, eu sou paulista, né? Como eu falei, e eu sou o único que eu vejo que só torço pro Remo. Eu não torço pra clube nenhum no Brasil. O sangue do Adriano é azul marinho. Azul marinho, mano. Sempre. Você recebeu uma proposta pra jogar no Paissandu? Não, não tinha como, mano. Não era pra acontecer. Só se fosse o dobro. Se dobra, aí eu... Mas na época, quando ele tava negociando, vinha o Leão e... O Leão, bora. Vamos ficar por aqui mesmo. Vou demais. Não era pra ser, mano. Tá na história. Não era pra ser, mano. Legenda por Sônia Ruberti